Olá pessoal do meu canal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bem pessoal, e hoje estamos aqui com uma RTX 4060 Ti de 16 GB. Vocês querem saber que modelo de placa é esse? Então já deixem seu like pessoal e se inscrevam no canal, porque nós vamos abrir aqui para ver que modelo é esse. Então para o vídeo ficar mais dinâmico eu vou cortar aqui logo para a gente ver, ok? Então já já eu volto. Bem pessoal, já deu um rasguinho aqui e agora será que ia dar para vocês verem? Ainda não né? Então já já eu volto. E agora pessoal, vocês já tem uma ideia? São três fãs hein? Vamos lá, bota no comentário que qual modelo vocês acham que é esse aí. Mas agora para parar com tanta suspense, né? Com tanto suspense, vou abrir logo de uma vez por todas e quando eu voltar já mostro qual é o modelo, ok? Vai lá. E aqui está o modelo pessoal. É o modelo GAMING, Windforce 16 GB da Gigabyte pessoal, da Gigabyte. Confesso senhores que parece que não se fazem mais caixas de placa de vídeo como antigamente. A placa diminuiu bastante em relação a outras placas. E vamos abrir agora para ver a bichinha, ok? Vamos lá. E aqui está pessoal, já tirei da caixa. Veio essa caixinha preta aqui. Veio aqui um pequeno manual, né? Um pequeno manual. Como vocês podem ver aqui, tem vários idiomas, né? Veio essa proteção que desopou, como sempre, né? E a bichinha está aqui. Aqui embaixo não tem mais nada. Agora vamos tirar ela do pacote. Vamos lá. Vamos lá. Bem pessoal, e aqui está a nossa plaquinha. Ela veio com uma proteçãozinha aqui. Deixa eu ligar aqui a lanterna para ficar melhor para vocês verem. Veio com uma proteçãozinha aqui. Tem três fãs, né? Aqui ela vem com quatro saídas, né? Provavelmente deve ser três display portos em um HDMI, né? Ou... Vamos ver aqui a questão do conector dela. Ela tem um conector aqui de seis pinos. Conector mais antigo, né? A placa aqui atrás... A placa... A placa em si vem até aqui, né? A placa é daqui até aqui. E o resto aqui é dissipador. O backplate dela é de metal. Aqui está o screen cooling, né? Grandinho. De metal. Então, pessoal, é uma plaquinha pequena, né? Na verdade, eu peguei a essa placa aqui porque a minha RX 6800 pifou. Aí, como ela estava na garantia, eu pedi o dinheiro de... E o pessoal não tinha o mesmo modelo. Uma RX 6800 da Gigabat. Não estou fazendo propaganda, pessoal, mas a garantia da Gigabat é muito boa. Muito boa mesmo. Então, assim, como eles não tinham outro modelo para me dar, eles me entregaram o dinheiro e eu comprei essa aqui. E agora eu vou botar ela para minerar. Eu quero que vocês deixem nos comentários quais são as criptomoedas que vocês querem que combinarem com essa placa, ok? E... No próximo vídeo eu vou postar os resultados. Vou ficando por aqui, pessoal. Novamente, se inscrevam no... Deixem aquele like e se inscrevam no canal. Valeu e tchau, tchau!